Vocês podem confiar no Ruiz porque é sim uma pessoa compromissada com o nosso Brasil e compromissada com a Amazônia, especialmente o estado do Amazonas e Manaus. A certeza absoluta é que o Major Fábio Ruiz vai sim, como vereador de Manaus, fazer um excelente trabalho pela cidade, que tem sim necessidades muitas ainda, tá certo? Forte abraço a vocês. Selva!